E aí, beleza? A gente vai fazer três receitinhas. Eu não disse uma, eu não disse duas, eu disse três. Três receitinhas que a gente vai fazer apenas em um minuto. Sim, em um minuto. É o tipo de receitinha que todo mundo vai conseguir fazer. É muito, muito, muito fácil. Até quem tá queimando miúdos vai conseguir fazer essas três sobremesas deliciosas pra você matar a sua fome de formiguinha, beleza? Mas antes de começar, não esquece de se inscrever no canal e faz logo aquele nosso combo da amizade. O combo da amizade é o quê? É se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque é 0800. Também deixar aquele like do amor pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo e compartilhar. Compartilha, compartilha, compartilha. Agora chega de conversinha e partiu o quê? Partiu receitinha. Aliás, a nossa receitinha a gente vai fazer no micro-ondas. Então a gente vai precisar de xícaras ou de algum recipiente que possa ir no micro-ondas sem problema nenhum. Essa xícara aqui, não é linda, maravilhosa? É. Mas ela tem, ó, um pedacinho de ouro, inshallah, mentira, de metal. Então tudo que for brilhosinho, negativo, não pode, melhor não, melhor evitar, ok? Essa aqui, pode, tá escrito aqui, pode ir no micro-ondas. Mas hoje eu vou usar esse potinho aqui, que se chama Hanukkah. Já separou a sua xícara, a sua vasilha, a sua boa, a sua tigela. E a nossa primeira receita vai ser um brownie delicioso pra ninguém. Mas ninguém botar defeito de Nutella. Tá bom pra vocês? A gente vai começar acrescentando 1 quarto de xícara de Nutella. Lembrando que a minha xícara tem 240ml. Oh, meu Deus, que delícia. Raspa tudo, hein, fofolé? Na sequência, a gente vai acrescentar 1 ovinho. E agora com 1 garrinho, você vai misturar tudo muito bem. Shhh, curutura. No início você fica meio assustada, acha que não vai dar muito certo. Mas confia, força, foca e ferro. Tem que ficar assim. Bem misturadinho. Agora a gente vai acrescentar 2 colheres de sopa, ó. De farinha de trigo. E a gente tem uma, sem fermento, sem nada. Acrescenta uma. Dá uma misturadinha. Tenta não o quê? Não espalhar a farinha pela mesa toda, como a boneca aqui fez, como a Fofoletti fez aqui. E continua, ó, no talento, misturando tudo muito bem. Misturou, misturou, misturou. Quando perceber que a farinha subiu, aí sim tu acrescenta mais 1 colher de sopa de farinha de trigo. E é isso. Tá misturadinho, ó. Show! E agora é só levar ao micro-ondas por apenas 1 minuto. Mas você vai colocar 1 minuto direto. Não, 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 não. Você vai colocar 30 segundos e bem, 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 2 segundos. Aí tu dá uma chocada, abre o micro-ondas, coloca mais 30 segundos. E aí, quando completar 1 minutinho, você vai ver que ele está perfeito. Olha quem ficou pronto. Se não for o nosso brownie de um tempo. Agora a gente vai finalizar com um moranguinho em cima. Vai dar um charminho. Tadá! Agora chegou a hora do quê? A hora da maldade. A gente faz com a sua muita vontade. Ui! E a segunda sobremesa vai ser um churros... Churros? Não. Quase um churros. Vai ser um bolo de churros delicioso. Que a gente também vai fazer no micro-ondas por apenas 1 minutinho. Então vamos começar. E a gente também vai fazer no ramecã. A gente vai começar colocando 4 colheres de sopa de farinha. Farinha de trigo normal tono. Como vocês já estão sabendo. Sem fermento. 2. Três. Quatro. Duas colheres de açúcar. 1 e 2. Pitadinha de fermento para bolho. E também uma pitadinha de bicarbonato de sódio. Um pouquinho de canela para dar aquele toque de churros. Já dá uma misturadinha nos secos com o seu cartinho. Agora a gente vai acrescentar 3 colheres de sopa de leite. Leite. 1, 2 e 3. E depois uma colher de sopa de óleo. Agora é só misturar tudo muito bem. E é assim que a nossa massa de bolo de churros vai ficar. Ela fica bem pitadinha. Tá vendo? Tá certo. Peguei a Nutella e ó. Coloquei no saquinho de churros. Fiz um buraquinho. Um cortadinho e ó. A gente vai colocar aqui dentro. E agora é a mesma coisa. A gente vai levar para o micro-ondas. E vai assar por 1 minutinho. Sempre intercalando de 30 em 30 segundos. Com a mesma Nutella que a gente colocou no saquinho. Ou doce de leite. Tanto faz. Ou qualquer outro recheio. Fazer assim. Tá aí. Vamos lá, bora. Fazer um zigue-zague. Ai, porque... Agora é diante da maldade. De te fazer passar muita. Mas muita vontade. Olha que fofinho. E vamos fazer um cookie de abelos 1 minutinho e pronto. Vamos começar. Começa acrescentando 1 colherzinha de sopa de manteiga. Sai manteiga. 4 colheres de sopa de farinha de truco. 2 colheres de sopa de açúcar. O ovo que a gente vai quebrar num potinho separado. Porque a gente só vai precisar de 1 colher de sopa de uevo. Agora é só misturar tudo muito bem. Até isso formar uma massinha bem bonitona. E pra um cookie ficar completo, a gente tem que colocar o quê? Umas coisinhas em cima, né? Um esbirkutinho. Pode colocar gotinha de chocolate. Pode colocar castanha. Eu vou colocar pequenininhos. E agora é só levar para o micro-ondas. Por um minutinho. E olha só quem tá pronto. Nosso cookie. Eu esqueci de untar o pratinho ou então colocar um papel manteiga. Aí ele ficou um pouquinho grudado. Mas ficou gostoso do mesmo jeito. Agora você já sabe que esse é o canal Aventureira na Cozinha. Eu me chamo Lana. Por hoje é só. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto